O Supremo Tribunal Federal acabou de concordar com a verba de quase 5 bilhões de reais para campanhas eleitorais deste ano. Mas que extravagância foi essa decisão do Supremo? Como é que o Supremo pode aceitar um absurdo desses? De fato, a decisão do Congresso foi de um absurdo enorme. E isso, jogando na cara dos eleitores essa despesa. Porque quem vai ter que pagar por isso é a população. Mas como é que ficamos? Será que o Supremo não poderia ter resolvido isto e podado pela raiz e deixado o valor, como era na eleição passada, de 2 bilhões e pouco? O Congresso, no entanto, é o grande responsável por isso. A Constituição permite que ele tome essa decisão. O Supremo tem que limitar-se a interpretar a Constituição. E a Constituição não estabelece limites para a verba eleitoral. Como é que nós vamos consertar isto, que está cada vez pior? A única saída é elegermos deputados e senadores decentes. Até a próxima!